E aí amigos, satisfação, prazer estar mais uma vez. Estamos aqui em Bodocó, né? Estamos aqui pertinho de Cacimba Nova, meus amigos, pertinho de Feitoria, com essa maravilha de sítio aqui, 3 hectares, né? Chegue pra cá que isso aqui pode ser seu, né? Um lugar bastante bom, top, isso aqui é um dos top do top, né? São 3 hectares, com o precinho top, né? Se você tem interesse em adquirir um sítio dos seus sonhos, isso aqui é um, certo? Todo assituado, todo bem assituado, desde fruta a capim, você pode criar sua vaca, porque aqui é bracia leiteira, né? E água também aqui é muito fácil, né? Quem conhece aqui a região sabe, a água é rasa, dá para os rasos, nós estamos no sertão, certo? Bodocó, Pernambuco. Se você tem interesse em adquirir um sítio maravilhoso, bom e barato, chegue pra cá. Vou mostrar o passo a passo, né? Vou girar aqui pra você ver, ó. Sítio bem maravilhoso, ó. Então, giro aqui pra você ver mais ou menos com a casa, né? Energia, internet, internet aqui dá em todo canto, viu, meus amigos? Internet e wi-fi pega em todo canto, né? Top demais, bem localizado. Vou mostrar o passo a passo dele aqui, certo? Precinho que cabe no seu bolso, né? Condições especiais, como eu sempre falo pra vocês, né? Se você tem interesse em adquirir, entra em contato comigo aí, entra em contato, né? Esse aqui a gente tanto vento nem troca, né? Certo? Tem troca nesse aqui também. Se você tem interesse, se você tem um carro, quer colocar no negócio uma moto, a gente pega com moeda de troca, né? Um carro, uma moto, só não pegando terrenos nem em casa, né? Vou explicar logo pra vocês. Mas se você tem um objeto, moto ou carro e tem vontade de adquirir o sítio do seu sonho, chegue pra cá. Hoje comecei um vídeo diferente, vou mostrar aqui pra vocês. Um vídeo diferente hoje aqui, ó, porque eu comecei aqui quase no meio do terreno, certo? Depois eu vou voltar pra lá e encerrar o vídeo lá na frente, ok? Mostrando a casa, mostrando o que tem lá. Vocês estão vendo que é um bacana, bem dividido. Dá pra você criar ovelha também, ó. Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Três, seis, sete fios de arame, certo? Você pode ver a visão, ó. Que visão bacana, ó. É... Como se diz, é... Comecei mais chuva, graças a Deus. Muita chuva na região, ó. É tudo chuva, meus amigos, ó. Aqui quando caiu uma chuva, é... Expliquei aqui pra vocês. Depois, se a gente não conseguir vender logo, mas mesmo que consiga, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês terem mais ou menos uma ideia como é a nossa região, certo? Bateu a primeira chuva aqui, você chega aqui num... Fica verde que dói na vista, certo? Verde que dói na vista. Ele tá aqui, meus amigos. Tá desse jeito aqui porque o rapaz não tá mais trabalhando aqui, mas eu vou mostrar o passo a passo e cada coisa interessante que tem aqui pra vocês, certo? É... Banana dá com força, né? Porque aqui tá um pouco nem tá... Não tá cuidado, né? Aqui ele plantou aquela mandioca doce, né? Mandou mandioca doce. Olha pra você ver aqui. Que coisa de primeira qualidade, ó. Olha. Certo? Terra toda macia, não tem pedra. Terra não tem pedra, ó. Certo? Ó. A estrada principal pega ali, né? Aí volta, dá uma volta pra lá, ó. Eu vou descer aqui, depois eu vou voltar pra... Vou voltar por lá e vim mostrar a frente pra vocês aqui, ok? Ver se eu consigo passar aqui no arame. O arame tá um pouco fechado aqui, ver se eu consigo passar. Pronto, meus amigos. Consegui passar aqui, ó. Um cabritinho ali, ó. Do vizinho, né? Aqui eu tô ali na roça do capim, viu? Aqui já é parte de capim, ó. A parte que tem as plantações pra esse lado, ó. Separado, pros animais não comerem. Aqui tinha gado aqui dentro, vaca, né? Ó. Você pode ver. Um mangueirãozinho pra porco ali, ó. Ó. Mangueirão pra porco. Quando cai a primeira chuva aqui, meus amigos, que vai chover logo, né? Semana tá marcando muita chuva, graças a Deus. Aí vocês vão ver a diferença. Eu vou voltar aqui e fazer outro vídeo, né? Você vê que os pastos aqui são valentes. Ele mesmo no período de seca, ele continua brohando, ó. Os animais pisando dentro, ó. E comendo a todo tempo. Mas ele continua bravo, né? Esse aqui tá topado, viu? Sítiozinho topado de bom, ó. Ó. Tem postos lá do vizinho, ó. O cara fez um postinho lá, ó. Lá na frente, ó. Aí colocou praca solar, certo? Tá muito usado, meus amigos, a praca aqui em nossa região, né? É uma economia boa na energia, certo? É uma economia boa daqui a visão, viu, meus amigos? A estradona principal pega ali, ó. Bem pertinho de Impubi aqui, certo? Impubi fica logo aqui, ó. Cidade. Cidade de Impubi. Daqui pra Impubi, é... No máximo, no máximo, meus amigos, 8km, certo? A cidade. Pertinho, pertinho. Top demais, hein? Aqui tem outra roça de mandioca, só que essa daqui é da Brava. Aí ele fez bem caprichoso, meus amigos. Ele separou tudo, né? Muito bom. Separou a roça pro gado não... Não comer, né? Não machucar. Porque o gado, ele gosta muito da... Desde da rama, a raiz da mandioca. Se deixar ele mata a roça, né? Ó. Tudo bem cercadinho, ó. Top demais, ó. Ele vem de lado, ó. A gente veio da estrada, certo? Vai até perto daquela casa lá. Aqui eu vou seguir aqui, subir lá e voltar e entrar pela frente por lá pra mostrar pra vocês. aqui, ó. Vai até aqui. Essa aqui é uma mandioca brava. Isso daqui não é fazer farinha, né? Goma, um pouco que faz o polvilho, faz um monte de... É... Muitos... Ites que faz com essa mandioca brava, né? Ela vai ter lá o terreno, certo? Aqui é a que ele separou, né? O pezão de caju bonito, hein? Tem outra ali, ó. Se você tem vontade de adquirir essas maravilhas, né? Entra em contato com a gente. A gente tem vários tamanhos. Desde fazenda, chacra, sítio, né? E fica a seu critério, né? Se você tem interesse em divulgar, fale com a gente, né? A gente tem fazenda em vários estados, né? É Pernambuco, Maranhão, Goiás, no Pará, né? Ceará, Piauí. Tem vários estados, meus amigos. Se a gente tem contato com a gente, né? A gente tem várias disponíveis. Olha, plantou uma mandioquinha bem boa. Você pode ver que é bem povoado ao sítio, ó. A visão... Olha o carrego daquela manga, meus amigos. Porque aqui não dá... Dá um zoom aqui pra você dar de ver. Ó, fica tremendo um pouco a imagem. Mas tá carregado, ó. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Aqui ele plantou um milho, né? Ele jogou a palha pro gado comer, ó. Plantou um milho dentro da mandioca, ó. Que bacana, hein? Milhozinho. Aqui tem outro repartimento, ó. Aqui é da propriedade. Tem esse repartimento pra lá. Como vocês viram. E tem esse pra cá, ó. Ali tem umas abelhas. Eu tô soltando as voadas aqui. Elas estão bem, hein? Trabalhando mesmo, né? Vamos passar caladinho aqui que eles trabalham com abelha, meus amigos, também. É como eu sempre falo pra vocês. Aqui a nossa região dá de tudo, né? Fica a seu critério, meus amigos. Com o que você quer trabalhar, né? Aqui, muitas das vezes, às vezes, falta coragem no camarada, né? Pra adquirir, conseguir seu sonho e seu objetivo. Mas as terras são produtivas e boas. E mais, ó o carregue do caju, ó. Cataram as castanhas, deixaram os cajuzinhos, ó. E levam os cajuzinhos pros porquinhos aproveitarem, né? Vamos passar aqui calado um pouco, né? Tem uns apiaras aqui, eles estão bem fortes. Porque quando muda essa mudança de tempo, que tá pra chuva, parece que elas... Ó, pra vocês soltarem, ó. Tão ouvindo? Olha lá o apiar, ó. Olha lá. Elas ficam bem agitadas. Elas ficam voltando pra casa tudo de uma vez. Quando a chuva, né? Ela é bem inteligente. Elas sentem quando vai chover. Vou mostrar aqui pra vocês. A abelha, meus amigos, ela não gosta de... De barulho, né? Ó. Ela não gosta de barulho. Tão vendo, ó? Olha o tanto de caixa lá, ó. Aí, meus amigos, aqui na nossa região, vocês que acompanham o meu trabalho, sabem. Essa parte do mato aqui, pega na propriedade também, viu? Vou tentar aqui um pouco mostrar pra vocês. Ó. Tão vendo, ó? Olha. Ela fica agitada, meus amigos. É... Como eu falei. A gente tá preparando pra chuva, elas vêm pras casas tudo de... Rapidão, né? Volta pras suas casas, mas dá chuva. Essa parte do mato pega, viu? Essa parte do mato aqui é a reserva. Pega na... Na propriedade. Certo? Bacana, né? Como eu falei pra vocês. Vou subindo aqui, ó. Chegar lá na estrada. A gente vai voltar lá pra sede. E mostrar a casa pra vocês. É, meus amigos. Três hectares já é... Você pode ver que é um tamanho... Bem bom, né? Ela passa de três um pouquinho. É... Na restaura da gente aqui... Ela vai... Passa de trinta mil metros quadrados, né? Você pode ver a parte... Quando a gente tava lá... A parte da... Do prantio de manga, né? De... Banana. Quando você dá uma cultivada nele lá... E... Você tem uma safra pesada, né? Safra boa. Ó, a cerca vai sair aqui. Eu não entrei ali. Porque o zapiado tá ali. Não... Tinha como entrar. Vai a cerca passar aqui, ó. Essa aqui pega uma parte... Parte de reserva do terreno, ó. É... Quem acompanha aí nosso trabalho sabe, né? Já apresentei aí no começo do nosso trabalho. A gente... Ela vem de lá, amiga, ó. Quando tá o apiado... Ela é na reserva. Certo? É... Uma fonte de renda boa, né? A gente trabalha com abelha também, né? Quem acompanha a gente do começo aí sabe... Já fiz vários vídeos... É... Desde... Da colheita do mel... Captura de enxame... Alguma coisinha básica, né? Tá? Tem aí no nosso trabalho, né? E hoje, meus amigos... É... Recurso, né? Você pode ver que a toda sai bem... Com sete fio, ó. Um vizinho aqui, ó. É... O sítio em si é um recurso, né? Você cria um porco... Uma vaca... Uma galinha... Abelha... Né? Fica a seu critério, né? Planta... Sua própria verdura... Quando você vai... Seu próprio alimento, né? Ó, tem muitos sítios, ó. Bacana, ó. A frente... É... Quando você não vai... Tá adquirindo tanto produto... Com agrotóxico, né? Isso é interessante. Bom demais, né, meus amigos? Olha aqui, imagem bacana, ó. Pra lá... Lindo, lindo. Ali na... Aquela chuva é na chapada, viu, meu? A chapada... Do Araripe. Vamos ver se é isso. Eu costumo trazer... Os vídeos, né? Top pra vocês, né? Do que a nossa chapada... Vem desenvolvendo... Graças a Deus... A cada dia, né? Pois é, meus amigos. O sítio é esse, ó. Você viu que é bacana, bacana. Toda situada, né? Onde você já pode... Entrar pra dentro... E... Criar sua vaquinha... Tranquilo, né? Tranquilo demais. Perto de colégio... Porto de saúde... Pertinho de tudo, né? De todo o comércio. Você tem filho pequeno... Quer estudar... Tudo da fora tem... Transporte escolar. Bacana. Vou mostrar pra vocês aqui... Uma coisinha. Eu acho que ele carregou bastante, hein? Estão soltando o furrão, ó. Relâmpago. Olha, essa... Seu menino carregou. Estão vendo o carregue desse... Desse rapazinho, ó? Que maravilha, hein? Olha. Aqui a Siliguela, meus amigos. Não tem onde botar um dedo. Top demais, hein? Olha. Você vê que a seca da frente... Bem boa mesmo. Né? Agora eu vou voltar lá... No começo. E mostrar... A casa em si, certo? Tá começando a amarrar do C, ó. Tá? Começando... Como é que se diz? Olha o trovão. É... Ficar desveis, né? Maravilha, hein? Energinha. Tudo bacana. Eu falei pra vocês... A internet... Pegue em todo canto aqui, né? Mas se você quer... A internet com rede... Tem também, ó... Tem também, ó... Casa top. Casinha de sítio mais boa. Certo? Pronto. Aqui a casa, ó. Casa feita de tijolo laçado, meus amigos, ó. Tá vendo? Vou até aqui no canto aqui, onde eu falei pra vocês. E eu... Aí eu volto pra mostrar a casa, ok? Ali tem uma cisterna, ó. Certo? Uma cisterna. Vou mostrar uma coisa interessante que eu vi aqui, ó. Então vocês têm mais ou menos uma ideia, ó. Olha. Você já tem a vestiça, ó. Comenta aí, ó. Tão vendo? Ó. Ela brotou dentro do caule, ó. Certo? E outra coisa interessante é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. A natureza, como que se é, ó. Tão vendo? Linda de se ver, né? Tão vendo aqui ali no canto. Só que eu falei pra vocês, ó. Bem situadozinho, ó. Muita manga, banana, né? Se você chegar aqui pra dentro, aí você já... Já faz uma produção top, hein? Nós estamos dentro de lá, das abelhas. Que nós estamos abelhando aqui a frente dela, meus amigos. Ela é bem boa de frente, né? Ela dá... Mais de 450 de frente, ó. Certo? Olha. Seca boa. Seca toda boa. Bem repartida. A gente desceu dali. Não mostrei pra vocês, ó. Dali a gente foi. Aí o Dieme. Fomos lá pro Azabeia. Aí vim de lá pra cá, ó. Aí daqui nós vamos voltar lá na casa, certo? E mostrar a casa pra vocês. Como você olhar aqui, tem sítio, viu? Olha o tanto de casa aí, ó. O sítio, ó. O que é que é sertão? Não é que nem praninho, que nem na... Terra macia, mas não é praninho, que nem na chapada, aí. Dó, desce, soba, ó. Mais sítio lá o tanto, ó. Tá vendo? Ela faz divisa aqui, ó. Até ano a gente foi lá na mandioca, lá, ó. Dessa aqui, ó. Aí a gente foi assim. Agora eu vou voltar pra ele aqui. Mostrar mais um pouco aqui das... Das frutas, né? Aí eu volto e mostro a casa pra gente encerrar o vídeo. Quando já tá um pouco comprido. Tem algum pessoal que gosta quando a gente tá mostrando bastante. E tem uns amigos que às vezes acham estressante, né? Porque demora um pouco, mas... Vai ser rapidinho agora. Vou apressar aqui. Pra não ficar tão longo. Eu gosto de fazer vídeo sem corte, meus amigos, certo? Eu gravo... Não sei se vocês já perceberam. Eu gravo direto, certo? Não gosto de fazer corte em vídeo. Pra você ver que não tem nada de montagem, né? Eu gosto de gravar diretão, sem corte, certo? Aí a banana aqui, você dá só uma... Uma aguadinha, uma ajeitada nela aqui. Pra ela subir, meus amigos. Olha o carregue do caju, ó. O caju, ó. Aqui, o caju, ele deu mais cedo. Esse aqui, foi... Já tá um pouco... Ó. Certo? Já tá chegando a chuva. O caju, ele gosta da... Eu sempre expliquei pra vocês. Quando tá seco, né? Olha o carregue da manga, ó. Tem manga... Boa, olha. Que linda, hein? Tem mais pé pra cá. Tem chiqueira pra ovelha. Pra você querer criar ovelha com a casinha, ó. Olha, mais pé do manga. Ali é o pra porco, ó. Mangueirão pra porco. Certo? Olha o carregue do mamã. E aqui pra ovelha, ó. Com a casinha, ó. Certo? Tem que querer criar ovelha. Já que ele criou ovelha aqui, ó. Tô vendo as... As fezes dela ali, né? E é isso aí, meus amigos. Top demais. Laranja. Graviola. Tô vendo, né? Goiaba. Limão. Manga. Banana. Tem muitas variedades. Esquerinho de galinha coberto, ó. Top, top. Aqui, meus amigos, é o famoso... É... Como se diz... O puleiro, ó. É nordestinho sábio, ó. Galinhazinha caipira, né? Aí bota uma escadinha, né? Aí ela vai subindo, aí dorme lá em cima, meus amigos, ó. A galinhazinha. No fim do dia, né? Começa a escurecer, ela sobe. Vamos entrar aqui. E... Mostrar a casa em si, ó. Muita pinha, né? Os pés de pinha lá, ó. Vamos entrar aqui na casa, ó. Aqui é uma sala. É casinha de roça, viu? Aqui ele guarda as estacas aqui dentro, ó. Mas dá de morar tranquilo, né? Casinha de roça mais simples, mais boa, ó. Janelinha pra fora, ó. A visão. Vê se dali tá um pouco clara aqui. Aí, ó. Top, né? Aqui um quartozinho, ó. Certo? Tá um pouco escuro. Vamos abrir essa porta aqui, né? E aqui, ó. É a cozinha, certo? Aí você faz um alpendinho pro lado de fora. Fica maravilhoso. Uma piazinha, né? Certo? Se você tem interesse, sente em contato com a gente aí. Que a gente tem negócio, certo, meus amigos? Eu falei pra vocês. Top demais. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo. Que Deus abençoe a cada um. Fui, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.